Vamos começar então? Vai ser meio longo, vão ser duas horas do tutorial. O seguinte, não vai ter slide. Vai ter um slide. Para dizer que não vai ter, vai ter um slide que é com uma imagem. Mas a gente vai usar isso aqui e aquilo lá. Então aqui eu tenho uma série de tópicos sobre replicação com Postgres. A gente vai montar um cenário e eu quero que vocês participem. Ou seja, levanta, vem aqui com a gente e nos ajuda a montar o cenário. A gente provavelmente não vai conseguir fazer tudo isso aqui. Ok? Porque a gente tem duas horas, a gente tem tempo limitado. Tem um monte de coisas que a gente imaginou que a gente pode fazer. E vai ter um cenário que a gente vai tentar montar até o final. A gente vai abordar a replicação física, lógica, fazer failover, replicação em cascata. Vamos ver se a gente brinca um pouco com a parte síncrona e assíncrona. E aí eu tenho uma série de itens aqui. Primeira coisa, montar um master slave normal. Um slave read only, que é para usar em data warehouse, por exemplo. Não um slave para HA, com um perfil diferente. Um slave em cascata, para ter um segundo nível de HA. Um slave delayed, um slave com atraso. Para no caso de alguma recuperação, de alguma escrita errada no master, por exemplo. A gente tem essa capacidade. Como verificar a saúde do meu ambiente, da minha replicação. Formas de verificar se está tudo rolando bem. Se tem atraso, se não tem atraso. Informações que vão ser úteis até para monitoramento. Failover, switchover. Rewind. No caso de precisar rebobinar um servidor que levou alguma escrita e foi feito um failover no outro servidor para fazer um rejoin como slave. E replicação lógica. Só que agora eu preciso da ajuda de vocês. Ajudem para nós priorizar o que vocês querem ver primeiro. Não vai ser eu que vou escolher, vai ser vocês. Qual é a expectativa? Isso, olha só. Mais uma novidade. Esse ano a gente conseguiu. Tem uma câmera lá. Então eu não posso falar muita bobagem aqui. E se eu falar coisa errada vai ficar registrado. Depois vocês vão me cobrar. Todas as palestras dessas três salas estão sendo gravadas. E quem está presente hoje e ontem aqui no evento fisicamente. Que foi lá no credenciamento e pegou o seu material. Que fez check-in no evento. Agora no pós-evento quando a gente receber todos os vídeos a gente vai montar um kit. Obviamente a gente vai subir os vídeos para um YouTube, Vimeo ou algum desses lugares. E a gente vai mandar um kit para vocês por e-mail. Com os links de todas as palestras. Um link dos slides com um kit pós-evento. Então se vocês perderam alguma palestra. Por exemplo, está ocorrendo outras palestras interessantes em paralelo. E a gente não consegue estar lá ao mesmo tempo. Lei básica da física. E... Então vocês vão receber isso. Gratuito. Vocês já pagaram. Para estar aqui. Os palestrantes vieram aqui e geraram conteúdo. Então... Nada mais justo. Os patrocinadores nos ajudaram a... A ter grana para poder... Para poder ter o... A gravação. Beleza? Vamos focar. Vamos fazer duas horas. Então é bem light. A gente não vai ficar com um monte de slides falando um monte de coisa. Se por acaso surgir dúvidas conceituais sobre replicação. Vocês perguntam. A gente vai falar. Eu não vou botar aqui um slide explicando o que é replicação. O que é isso. Não. Vamos fazer. Vai ser tudo prático. Vamos fazer. Eu quero que alguém levante da cadeira e venha aqui junto com a gente. Fazer de vez em quando. Cara, eu tenho dúvida não sei o que. Se perguntar. Vem cá. Senta aqui. A gente vai explicando e vamos fazendo. Sem slides. Ah. Não. Tu vai ser o primeiro a sentar ali. Só por esse teu comentário. O Everaldo é o primeiro. Quando a gente começar a brincadeira ali. Vai sentar ali. Ah, tá. Não. 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 Potência extremamente importante. O que que. Não foi muito legal do evento. Enfim. De maneira geral. Mande para gente. Então eu tenho esses tópicos aqui. O básico. É a replicação física nativa. Que tem disponível desde a 9.0. Alguém não quer ver isso aqui? Obviamente que não, né? Nós somos no tutorial da replicação. Tá. Então eu posso colocá-la como o. A primeira tarefa. Aquelas. Não necessariamente estão em ordem. Então eu quero fazer brincadeira com vocês. aqui uns 5, 10 minutos para nós priorizarmos isso aqui. Após isso, criar um segundo slave. Já está com a imagem ali? Aí. Então o cenário é esse aqui. A ideia que a gente criou é ter um servidor, que vai ser um servidor de aplicação, que a gente vai deixar rodando transações enquanto a gente está brincando. Ou seja, a gente vai usar aquela ferramenta PGBent do Postgre, que é para benchmark, e ela vai ficar transacionando com o nosso master. Enquanto a gente está trabalhando, o troço está funcionando. Para simular que tem alguém fazendo alguma coisa. Senão fica muito... Porque vai acontecer alguma coisa que de repente a gente não vai conseguir resolver. A gente pode quebrar o cluster. A gente pode. Não sei. A gente está ao vivo via cores. Sem cortes. Então a gente vai ter réplicas lógicas. Desculpa. Réplicas físicas. Réplicas em cascata. Eu acho que... Não está certa essa imagem. Eu acho que essa imagem não é a versão certa. Porque não tem um encascado aqui. Não tem. Esse aqui. Ah, tá. Qual é que é o delay? Tá, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. São uma, duas, três, sete máquinas. É isso mesmo. Sete máquinas. Não, está certo o cenário. Então a ideia é ter um hot standby um hot standby para HA primário. Não, seria esse aqui. Desculpa, esse aqui. Esse aqui é o slave para HA. Seria o primeiro slave de contingência do cenário. Para fazer um failover. Detalhe. Aqui a gente não vai... Até a gente vai falar sobre e ver como é que a gente descobre num cluster de forma manual qual é que seria se a gente tiver mais de um slave atachado no master qual que seria o primeiro candidato a ser promovido a master. Isso a gente vai mostrar com as queries ali como é que a gente faz isso. mas a gente não vai fazer nada de failover automático. Aí tem ferramentas. O Jaime Casanova apresentou o Hap Manager ontem. É uma ferramenta sensacional que vai fazer failover automático para vocês. Existem outras soluções por aí na comunidade que também fazem a mesma coisa. E a gente vai fazer um slave para HA. Um segundo nível de slave para HA. Imaginando que isso aqui pudesse estar em data centers diferentes, por exemplo. Isso aqui num mesmo data center. De repente com zona de disponibilidade diferente. e aqui em diferentes data centers. Porque se der um crashzão perdeu um data center inteiro sobe um slave. Obviamente isso aqui poderia ter outros encascatas aqui em outro nível, enfim. Mas também para daqui a pouco nós vamos ter 15 máquinas aqui rodando. E aí o coitado do notebook não aguenta. Foi. Não, só o nome do perfil. Os dois todos eles é hot standby. Eu só coloquei aqui o nome do perfil dele. Porque ele é para alta disponibilidade. Porque falando em replicação assim, ah, beleza. Eu tenho a funcionalidade de hot standby que eu posso fazer queries no mesmo slave. Sim, eu tenho. Tenho essa capacidade. Porém, será que eu devo fazer? Porque quando a gente roda queries num slave dependendo da query que a gente for rodar do tipo de transação mesmo que seja somente para leitura a gente pode criar um atraso na replicação. se eu tiver uma query muito longa no slave eventualmente vai atrasar a replicação. E é o seguinte nós estamos fazendo duas coisas com o slave usando ele para HA alta disponibilidade e para consulta seja para extrair relatório ou para fazer um load bala seja qual for a atividade. Mas são perfis diferentes são coisas diferentes são dois problemas diferentes. Uma coisa eu quero resolver o problema de alta disponibilidade em que eu vou ter o dado mais atualizado possível para que se der uma planinha no meu master eu possa promover um slave que vai estar com a perda mínima de informação no processo do failover. Isso é um perfil. Exatamente. Exatamente. Esse é o cenário mais comum num slave H cuidar para as queries que sejam praticamente instantâneas. e aí claro que monitorando a replicação depois a gente vai mostrar como é que você consulta o que são as informações que tem lá da replicação para vocês entenderem. Beleza? Exatamente. Em cascata. Replicação em cascata. Aqui eu ainda poderia ter outras réplicas a partir desse DB. Três réplicas a partir do DB04. Obviamente que tu tem que ter a noção de que a transação vai demorar mais para chegar na ponta mais longe do master. Aí então, detalhe. Aí a gente está falando aqui de replicação física do Postgresql. Sim, eu já ia chegar lá. Calma, jovem. Fala um pouco também aí, Úlera. Não, não. Pode continuar aí. Não, e nesse caso aí a gente tem para resolver esse problema a replicação lógica que é uma feature nova a partir da versão 10 que faz isso aí. tu pode selecionar tabelas que você queira a replicação. Unidirecional por enquanto. Isso aí é unidirecional. Ah, mas eu quero dois bancos bidirecional, mas digamos assim, são tabelas diferentes. São sets de tabelas diferentes. Pode. É possível. Agora a mesma tabela indo e voltando ainda não é possível. Nem na 11 vai ser possível. Pode, pode. Desde que sejam tabelas diferentes. Ah, eu quero mandar essa tabela de preços para todas as filiais e lá da filial eu quero trazer as vendas. Você pode? Pode fazer. Pode. É porque não é, nesse caso não, é bidirecional. É bidirecional no sentido que o dado vai e vai voltar, mas... Ah, não. É, uma parte. Não, é tudo. Mas ajuda. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, porque como eles estão gravando lá, eu acho que não deve sair o áudio das perguntas. eu tenho um probleminha de, ao fazer somente a leitura no hot stand-by, ele dá uns erros e quebra a consulta. Ela não completa. Não sei se é colisão, erro na replicação, alguma coisa assim. É o seguinte, porque na verdade a replicação, como o Fabrício explicou ali, você tem um trade-off aí. Ou tu replica, ou tu faz a query. Então, são duas coisas. Não dá para você fazer as duas ao mesmo tempo por um detalhe de implementação. Por quê? Porque ele aplica o all na outra ponta ali. Tem algumas coisas que se tu aplicar o all, você, o registro que tu está lendo já há um tempo, porque é uma query longa, pode ser que alguém removeu esse registro lá no master. Então, se tu replica isso, ele teria que sumir esse registro lá no slave. Mas, a consulta precisa desse registro. Então, aí eu te pergunto, tu quer o quê? Tu quer manter a query e continuar, e manter a query e não aplicar, deixando um lag? Ou, tu quer cancelar a query e ir para manter um lag mínimo? Então, aí tu tem que escolher. se tu quer fazer uma coisa ou outra. E para isso, tem uma configuração que tu pode fazer. E a gente vai, ali de acordo com os itens, mostrar isso aí. Então, nesse caso, tu tem que escolher. Por isso que no nosso cenário, ali, a gente montou dois caras. Na verdade, aquele slave HA, a ideia dele é que ninguém conecte nele. Com isso, eu mantenho o lag mínimo. e nesse aqui, não, eu deixo fazer queries. Ou seja, o lag aqui, eventualmente, pode estar um pouco maior se alguém mandar uma query lá de BI que demora meia hora. Evita se ele tiver dois. São dois perfis diferentes. Aí tu tem que escolher. Aqui é uma coisa. Para lá é outra coisa. Coloca. Eu tive o mesmo problema que você está falando. Aí eu peguei a query, criei uma materialized view dessa query. E aí eu dava um... Eu só atualizava ela de tempos em tempos. Então, como eu consultava ela? Eu não tinha esse problema. Entendeu? É, se tu puder ter duas máquinas, tu pode separar os perfis. Aí tu, um perfil que seria esse perfil aqui do hotstandby, você colocaria jamais cancele uma query, mesmo que a replicação queira remover o registro. Exato. Ou, você sempre cancela uma query se ela, se alguém quiser substituir algum registro que eventualmente aquela query precisa. Então, tu vai falar, ó, cancela a query. E aí, tu pode configurar isso aí em minutos, tu pode colocar ali o tanto que tu quer. Ah, se tem uma query mais de x minutos, tu cancela. E aí, você pode ajustar esse valor de acordo com o que tu achar que é necessário. Beleza. Outra coisa que a gente vai fazer se a gente ouve, então, slave read only e slave em cascata, ok? Podemos seguir nessa ordem? Depois disso, o slave atrasado, seria o terceiro slave da nossa arquitetura? É, o slave atrasado, na verdade, foi uma feature que o Fabrício trabalhou, a 9.4. Entrou na 9.4. Foi em 2014 que eu trabalhei. E ele pode falar melhor do que eu. Na verdade, cara, simplificando assim ao máximo, é botar um slip do tempo que está configurado lá no recovery conf, de quanto tempo ele vai aguardar até ele aplicar a transação no slave. Então, tu consegue ter um slave que tenha tanto tempo de atraso em relação ao servidor primário. Ou seja, o primário em relação a ele. Porque, quando a gente tem isso aqui, quando a gente tem em cascata, a gente pode configurar uma replicação delay daqui em que a transação vem por streaming através desse canal. E aí, o delay, o atraso vai ser em relação a esse aqui. E não em relação ao master. Entendeu? Sempre pensando que a gente tem um upstream e um downstream. O upstream dele é um slave, o upstream dele é um master. e aquele cenário, né? Não, é streaming. É streaming replication, não é archive. Uma coisa que a gente não vai falar hoje, a gente não vai falar muito de archive, muito pouco, porque hoje em dia a gente usa archive mesmo é para backup. Como a gente não vai cobrir backup, teria que ser um tutorial só sobre backup, então pouco a gente vai falar de archive. mas daria para replicar via archive também, tá? Daria para replicar via archive também. E aí, ele ia funcionar da mesma forma. O delay, se tivesse uma replicação por archive, ele também segura. Porque a forma de comunicação, uma é com stream e outra seria lendo do archive o arquivo e aplicando as transações. Tu diz que tu configura, tu faz o archive e no recovery coloca lá um archive cleanup e o restore command. Sim, porque aí, que versão tu está usando? Até a 9.3, a única forma de tu garantir que nunca um slave vai se desincronizar em relação ao master é fazendo que nem tu falou. A partir da 9.4, a gente tem um cara que a gente vai mostrar que é o slot de replicação. Aí, com o slot de replicação, tu não precisa arquivar, não precisa fazer archive. Porque aí, o próprio Postgres vai segurar o archive no master lá até o slave ter aplicado aquela transação. Porque até a 9.3, o master não está nem aí para o slave. Te vira, velho. Eu estou indo, eu estou correndo e me acompanha. Se tu não me acompanha a azar, é o teu. É a única forma que eu tenho que garantir que o master archive em uma área de staging qualquer e que o slave consiga enxergar essa área de staging. Porque aí, se ele receber uma pancada muito grande de escrita no master e o slave perder o streaming, porque o master vai reciclar o log da transação e vai remover um archive antigo, ele vai fazer o switch, vai usar o restore como de automático, você não precisa fazer nada. vai lá no archive, pega e aplica. E aí, coloca lá o archive cleanup junto para também manter essa área de staging limpa, senão ele ficar arquivando ao infinito até acabar o espaço em disco. Então, existe isso. E a partir da 9.4, a gente tem esse recurso que é o replication slot, que tu cria no master, no upstream, seja aqui, ou seja aqui, um slot de replicação e ele vai segurar os logs de transação no primário até que ela seja aplicada no slave. Eu só não lembro se no caso quando é o slave aqui o slot segura aqui, vai segurar aqui. Aí tem sempre que cuidar o espaço em disco, monitorar, porque se esse cara aqui morre e tem um slot de replicação no upstream, vai segurar o all, que é o diretor lá, o xlog, até outro dropado, o slot ou tu reataxar o slave e ele seguir replicando. Isso tudo a gente vai fazer ali. Vamos trabalhar então e parar de... É, muito blá blá blá, né? Show me the code. Vamos lá então. É, Everaldo, teu primeiro. bom. Vocês estão enxergando bem aí? Aí no fundo? Tamanho da letra tá bom? Não enxerga? No fundão lá. Não, não enxergamos. Tem um lugar aqui na frente. Tem lugar na frente, se vocês quiserem enxergar um pouco mais na frente aí. Bem na frente aqui tem um lugar. Mas posso aumentar um pouquinho mais? Espera aí. Beleza, aqui a gente tem sete máquinas rodando, uma que vai ser a nossa máquina de aplicação, e cada uma dessas vai ser um servidor de banco de acordo com aquele cenário que a gente desenhou. Muito importante. Espera aí. Vamos lá então. O primeiro passo é a gente levantar nossas máquinas. Tem um repositório no GitHub tibira-postgresql-replication-tutorial que tem esse vagrant file que tu dá um vagrant up e ele vai subir todas as máquinas e já vai instalar o Postgres 10 pra vocês e configurar a rede interna entre elas. É uma coisinha simples só pra levantar um monte de máquina. Mas não é verdade? Ah, por que tu não usa Docker? Não sei o que. Cara, não. Eu quero usar Evanglite. Manda um pull request lá e a gente muda pra Docker. Pronto. E a gente vai construir aqui e a ideia é fazer alguns scripts, talvez. Script tal que a gente for fazendo e depois subir pra um repositório. Aí vai ficar lá. Então o material físico do evento, além do vídeo, vai ser esse repositório. E aí vocês quiserem depois lá contribuir, mandar sugestão nas issues lá. Ah, cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? que a gente vai respondendo lá. Pode ser? Beleza? Vamos lá então. Tá tremendo? Aqui a gente já tem um postgres rodando. Essas máquinas são CentOS 7, a instalação mínima lá do CentOS. Então tem aqui já um postgres QL. com postgres 10. O que a gente vai fazer? Todas elas eu já subi no script automático lá e subi uma instância postgres, tá? Pra facilitar, não tem que estar instalando, baixando o pacote. Então enquanto nós estávamos fazendo blá blá blá, ela ficou instalando pra nós todos os pacotes. A primeira coisa que a gente precisa ver é as configurações do master pra habilitar a replicação. Então tem algumas configurações que a gente precisa se dar conta, como wall level, max wall senders. Basicamente... Opa! Assim, é porque o meu terminal é full screen. Tem que configurar esse treco. Eu já aumentei até... Mais um pouquinho então, assim. wall level e max wall senders. Essa configuração padrão que está no postgres QL é na versão 10. Ou seja, eu já posso... Eu apenas dei um install nos pacotes. Eu posso ir lá no slave agora e rodar um pgbanse backup, que é uma ferramenta que faz backup físico e faz um clona, que é o que vai fazer... Seria como se fosse um git clone num repositório, ou pgbanse backup no postgres, pra eu ter uma outra instância slave. E eu subo ela e ela já vai funcionar. Por quê? Porque essas configurações, elas já estão feitas por padrão a partir da 10.0. Até a versão... A versão 10, aliás. Até a versão 9.6, a gente tinha que ir no... Ou no postgres.conf ou via outer system, o SQL, a DDL, né? Outer system... Para setar a propriedade, porque elas vinham desabilitadas. Wall level vinha em minimal, que ele não gera nem archive. e o max wall senders vem zerado. Tinha uma outra... Tem outra proporção. Esses dois é o principal, né? Para stream. Então teria que habilitar. Como o postgres aqui na 10, muita atenção, na versão 10, já está pronto. Então eu vou conectar no slave, o DB01 é o master, eu vou conectar no DB2. É o DB2 ou é o DB3? Espera aí. Vamos voltar lá. DB2. Esse aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. Beleza? E aí a gente, a partir desse aqui, agora vai clonar ele e levantar uma... Levantar a instância. Ele já tem um postgres rodando aqui. Porque eu mandei instalar em todas as máquinas. Então eu vou... Mandar parar. Aparado o serviço. Para eu rodar o PGBase Backup, Existem vários parâmetros para usar o PGBase Backup e o principal deles é o diretório onde vai ser copiado o cluster, ou seja, o meu diretório, o meu PGData aqui no slave e as informações de conexão com o master. Ok? Como eu já tinha uma instância rodando aqui, eu já tenho... Eu já tenho um cluster nessa máquina porque ele estava rodando. Eu instalei, dei o initDB e ele ficou rodando. Mas a gente vai remover. Ok? A gente vai remover esse cluster porque ele tem que estar vazio. Porque se eu rodar o PGBase Backup num cluster onde já tem, já está populado o diretório, ele vai reclamar, ó, já tem um postgres aí, eu não posso rodar. O que ele vai fazer? Ele vai conectar no master, a partir de onde eu estou extraindo o backup, e vai copiar todos os datafiles, é uma cópia física, via o protocolo de replicação nativa, ou streaming replication, replicação em fluxo, e vai salvar os arquivos tal quais eles estão no master aqui no slave. Então a gente vai remover no slave, no slave, o diretório dele. Ok? Deixa eu... Beleza? Eu vou remover todo o conteúdo do diretório. A vazio o diretório. Ok? O que a gente precisa fazer agora? PGBase Backup, menos D maiúsculo, VAR, LIB, PVSQL, DEAS, DATA, e aí eu vou passar a informação de quem que eu estou conectando. Eu estou no DB2, então eu vou fazer a partir do DB1. Ok? Até vou me transformar nos variopulsores, que é o correto. todo mundo enxergando aí? E aqui ele está rodando ou não está rodando. Agora quem poderia me dizer por que que não está rodando? Eu vou me transformar do time de tombeiros, eu vou Aham, não, é 10, 10, 10 mesmo. Ah, a rede ficou zoada, 10, 0, 2, não, beleza, eu acerto isso aqui agora, 10, 0, 2 é 1. Todas estão com 10, 0, 2, 5. O que eu fiz de errado? Aham. Sim, sim. Eu vi, mas aqui eu botei, olha, ele ignorou, vou ter que, olha um segundo, viu como coisas acontecem, quando é ao vivo? Pois é, né? Não, 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 não. Obrigado. Enquanto o Fabrício vai acertando aqui, alguém quer perguntar alguma coisa aí? Enquanto ele termina de acertar aqui, só para... Essa parte até agora está tranquilo? Você falando o cascateamento? Sim. Sim, a gente tem alguns clientes com esse cenário. Justamente por aquilo que o Fabrício falou. Porque às vezes você quer garantir que você tenha uma outra máquina em caso de falha da principal. Porque geralmente o master e o, digamos, o slave principal, o slave de failover, ele geralmente está dentro do mesmo data center. E às vezes você quer tirar ele para um outro data center totalmente fora, para você garantir, por exemplo, ah, houve um incêndio, inundação, e esse é um caso. É, assim, na verdade, isso é um dos requisitos lá para replicação. Então, você tem que trabalhar na mesma arquitetura, não precisa necessariamente ser o mesmo SOA. Tem que ser o Cento S6, porque o master é o Cento S6. Não, pode ser o Cento S7. Mas não pode ser 32 bits e 64 bits. Isso aí não pode ser. E não pode ser o Windows e Linux. Nesse caso aí de replicação, digamos assim, replicação física. Já a replicação lógica não tem isso aí. Pode ser o Windows, Linux ou o FreeBSD. Então, não tem essa diferença. Com relação a, ah, tem que ter a mesma quantidade de memória, ou não, ou quantidade de CPUs. Isso aí quem vai escolher é você de acordo com a demanda. De repente, o seu slave está consumindo a maioria das queries. E aí você precisa de mais memória nele. Então, mais CPU. De repente, não precisa ser idêntico ao master. Isso aí pode ser diferente. É, não é bem assim. Tem esses requisitos que você tem que atender. Não é simplesmente vou fazer. Porque aqui a replicação é física. Então, depende muito disso aí. O binário, ele tem que ser compatível. Porque na hora de escrever as informações em disco, por exemplo, o formato do wall e tudo, tem a questão de alinhamento de bytes. Então, se você não usa uma mesma arquitetura, esse alinhamento é diferente. E também é diferente em diferentes SOs. Então, por isso que você tem que ter a mesma arquitetura. Mas a questão de ser igual, idêntica à máquina, isso aí não é algo que precisa ser. Exato. Exato. Eu acho que isso aí depende muito, a pergunta, se existe alguma questão do dimensionamento das máquinas slave. Quem vai dizer muito isso é a sua solução. Para que ela vai usar esse slave? É para contingência? Ninguém conecta? Se for, pode ser uma máquina pequena. E aí, nesse caso, se acontecer alguma coisa com o master, e se for uma máquina, uma VM, aí você pode, por exemplo, na hora de precisar promover ela a master, do baixa VM, aumenta os recursos e sobe ela com mais recursos. Então, tem casos que isso aí é aplicável para você não ficar gastando recursos ali, computacionais. Sim? Então, isso aí depende muito. Não tem um guideline. Eu acho que vai de acordo com a solução que você tem. A atualização, ela tem uma ordem. Na verdade, por questões de compatibilidade, quando você vai fazer um upgrade da minor version, que eu tenho uma 963, eu quero colocar 969. geralmente, claro, isso é algo que é raro, mas pode acontecer, de ter algum bug ali que você corrija o formato do wall. Então, é preferível sempre usar a atualização primeiro nos slaves e, por último, no master. Então, o fluxo é esse. Se você tem cascata, sempre das máquinas mais a ponta até você chegar no master. Porque se houver algum tipo de mudança, até hoje não houve, tá? Mas isso é o que a gente recomenda fazer. Porque se você atualiza o master primeiro, o master pode gerar um... Digamos que houve uma mudança no all record. O master vai gerar um all record que vai mandar para a réplica e a réplica não entende ainda, ela vai parar. Então, a ideia é primeiro atualizar lá, porque aí ele já vai passar a entender. E aí, tu depois atualiza o master. O master, o master é o master. Mas, agora, o master é o meu local. A mesma tabela. É, grava. É, grava. É, na verdade, hoje, vou dar o microfone, senão as perguntas, você não... Na verdade, hoje, essa questão da replicação lógica, ainda não se replica a sequence, certo? Então, a sua aplicação, ela tem que garantir isso. Geralmente, eles resolvem isso na aplicação como? Você cria um ID filial, e aí, dali, você tem uma sequência dos registros, 1, 2, 3. Então, você tem filial 1, registro 1. Lá na filial 2, também você tem o registro 1, mas como ela é uma chave, são registros diferentes. E aí, você consegue resolver esse problema. Hoje, ainda, a gente não tem o conceito de sequência global, mas está no roadmap para ser feito. Então, hoje, você resolve na aplicação. Deu o tilt lá naquelas VM, eu vou fazer, em vez de usar aquelas VM, eu vou fazer a mesma coisa, só que local na minha máquina. Pronto. O tutorial vai ser igual, a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que, como eu estou na mesma máquina, cada instância vai ter uma porta TCP diferente. Beleza? Para nós seguir adiante, o que importa é o conteúdo. Não sei o que houve lá, o Vigrant você perdeu, e eu estou sentando o private network, mas ele vai lá e muda para a net. Enfim, vamos lá. Pode ser. Pode ser, pode ser. E aí, o VirtualBox... Enfim, vamos lá. Hã? Sim. Agora eu vou matar elas. Onde é que é que é que é que mata elas? Bom, depois a gente mata, deixa elas rodando aqui. Então, é o seguinte, eu vou... Eu criei vários diretórios aqui. Onde eles vão estar... Vou ser o nosso master, tá? Então o barra data 1 vai ser o meu nosso db01. Dá para falar mais baixo aí, sala do lado. Está rodando aqui o nosso pôster, está bem aqui. A gente já tem aquela configuração pronta do master. Agora a gente vai fazer o pgbanze backup apontando para outra máquina. A gente está tudo local, mas eu vou fazer o... Barra d, barra data 2. O data 1 é onde está esse cluster que a gente iniciou agora. Está nesse diretório. Obviamente com servidores diferentes vocês vão botar no mesmo diretório. Exatamente a mesma estrutura. E aonde que a gente está conectando. E aí ele já clonou o nosso principal. Então se a gente olhar aqui o barra data, o barra data 2. Ele vai ter exatamente a mesma estrutura do barra data 1. E no nosso... Não, eu vou botar a rodar ele agora. Ele vai ficar apontando, rodando transações nesse... No data 1. Não, não estaria a mesma coisa. Vou fazer de novo então. Bom, boa ideia. Vamos deixar rodando já o pgbanze. Menos i. Vou botar no postres mesmo. Vamos botar mais. Scale 10? 100? 5? 1. Vou botar... 5. Vamos colocar rodar aqui. Ele vai ficar rodando por uma hora. Vai ficar 600. 3,600. Estou fritando a máquina. E aqui tem três conexões ao mesmo tempo transacionando com a nossa instância. Eu diminui um pouco a letra aqui só para ver que as transações estão aqui nessa coluna query. Beleza? Então é a nossa aplicação é a nossa aplicação é isso aqui. A gente fez um primeiro pgbanze backup com ela sem nada. Ela estava vazia. A gente levantou o cluster e rodou. Agora a gente vai rodar um pgbanze backup com ela rodando. Vamos limpar o... Vamos limpar o... E o mesmo pgbanze backup. Uma coisa interessante é que ele tem uma opção também, o pgbanze backup, que ele já escreve para vocês o arquivo de recovery.conf. Porque no slave, o que indica que aquela instância é a nível de configuração que ele é um slave, é a existência do arquivo recovery.conf dentro do diretório do nosso pgdata. E ali ele tem várias configurações acerca da replicação. Não, isso tem no pgbanze backup. Eu acho que... Não, cara, no pgbanze backup já tinha. Eu acho que desde que fizeram o pgbanze backup. Qual? O recovery.conf, pois é, é isso que eu estou dizendo. É isso aqui. Write recovery.conf file. E aí ele escreve um... Ele cria um diretório. É esse arquivo aí que o Postgres vai entender que é um slave. Se esse arquivo não estiver presente, tu subir, ele vai subir uma instância normal. Sim. Aí com essa opção ali, ele vai fazer o base backup e já vai escrever o arquivo, inclusive pegando os parâmetros de conexão que tu passou para executar o pgbanze backup. Então ele já monta já a string de conexão que tu usou para fazer o base backup. Que vai ser a mesma que tu vai usar para o slave. Conectar no máximo. Beleza. Ele vai aguardar por um checkpoint e vai fazer o base backup. Enquanto isso, a gente está moendo a máquina. Eu vou deixar nessa outra aba aqui um pgactivity rodando na 5.432, onde está o nosso master. Só para a gente ver que tem transações rodando. Aqui eu deixei ele fazer o checkpoint comum e não pedi para forçar o checkpoint. Tem uma... Por causa da configuração padrão do... É verdade. Explica aí. Esse é um detalhe, porque como ele está esperando por um checkpoint, por padrão, o checkpoint, claro, se for por tempo, ele vai demorar e não tiver muita atividade, ele vai demorar metade do tempo padrão, que é 5 minutos. Então, ele vai demorar aí até 2 minutos e meio para terminar o checkpoint. Então, mesmo que a nossa base seja pequena, ele vai demorar esse tempo, porque é o tempo que demora para ele terminar o checkpoint. Só que no pgbase backup existe essa opção aí, menos C, que ele força o checkpoint a ser feito rapidamente. Se vocês olharem, então, ele já foi direto. A única coisa que a gente tem que fazer, só para não colidir aqui os nossos clusters, é no data 2, vamos mudar a porta do Postgres. Vai resolver também. Mas o pgbase backup faz exatamente isso. Aquela opção lá, menos C, fast, faz exatamente isso. Ele manda um checkpoint para que ele termine o mais rápido possível. Existe um comando lá, checkpoint, que pode mandar. É isso que ele faz via protocolo. Isso aqui foi só o seguinte, pessoal. A permissão do diretório onde é o cluster, tem que ficar com o grupo e outros sem nenhuma permissão, senão ele não sobe o serviço. Ah, é assim que funciona o postgres. E aí como eu criei, dei uns mkdir direto lá e não acertei o chmod, ele gritou lá comigo. E aqui ele vai tentar entrar em standby e start all streaming replication. Sim, sim. Vamos ver o conteúdo do recovery.conf. Então ele pega a string de conexão, o usuário. Esse pass file ele já pega automático porque eu tenho esse pgpass no home do meu usuário. Se não tivesse no home desse usuário, ele não iria colocar. A porta, o sslmode e... Deixa eu ver mais para a direita. E o resto das informações de conexão. E já deixa em modo standby. Bom, esse modo standby, ele faz com que a replicação, essa máquina nunca seja promovida. Como esse recovery conf é usado tanto para quem quer montar ou fazer um ptr e subir depois que ele terminar o ptr, esse standby mode, ele garante que a replica, ela fique ali esperando. Ela nunca se promova. Porque senão, quando terminar de recuperar aquela parte do wall que ficou ali residual ainda, depois que ele terminar, se não tivesse o standby mode, ele ia promover aquela máquina. O standby mode garante que isso fique em loop. Ele nunca promova aquela máquina. Então, é uma opção essencial para quem está montando uma réplica. Sim, depois que ele terminar de recuperar até o primeiro checkpoint que ele encontrar, ele vai liberar para a leitura. Claro que, dependendo da configuração que tiver. Se tu tiver lá com o hot standby igual ao on, que é o padrão, ele já vai... Depois que ele aplicar o primeiro checkpoint, encontrar o primeiro checkpoint, ele já libera aquela instância para a consulta. Se o hot standby estiver off, ele vai chegar no ponto de consistência, mas não vai aceitar leitura. Essa função aqui, ela é bem útil para que vocês conectem em uma instância e saibam se é um slave ou não é um slave. Então, a nível da SQL, quer saber quem é uma máquina que é um slave. Select pg is in recovery. Para saber se ele está em modo de recovery ou não. Aqui a gente está no master, e ele não está como um standby. Não, ele não paraleliza não. Mas aí tu usa o modo antigo com o rsync, né? Sim. Para paralelizar a cópia de datafile, só usando o antigo formato que... Vamos fazer o outro slave no antigo formato para eles verem? Um rsync, um cp, sei lá. Vamos fazer? Não, até nem tinha pensado disso. Só o pg base backup, mas vamos fazer. Que ela roda uma função que vai dizer que entrou em modo de backup, faz rsync e depois dá um stop backup. Então, entre um start backup e um stop backup, a forma como vocês vão copiar os datafiles, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Com rsync, cp, enfim. Uma ferramenta xyz lá que copia arquivo e paraleliza e copy. Grandes volumes, sim. Só que uma coisa que tem que ter muito cuidado em usando essa abordagem com start backup e stop backup. Table spaces. Tem que copiar tudo. Então, não tem mágica. O pg base backup vai fazer isso tudo para ti. Até tem como no pg base backup você mandar informações de fazer um mapeamento. Ah, eu tenho uma table space x que estava num diretório barra não sei o que, não sei o que. E eu quero que agora nesse slave ele fique em outro diretório. Porque aí eu tenho diferentes pontos de montagem em servidores. Você consegue fazer um mapeamento na própria linha de comando do pg base backup. E aí ele vai fazer esse transparente para ti. Isso. Tu vai ter que copiar todos os arquivos e além disso... E além disso, tu vai ter que fazer ou uso do archive ou de slot de replicação manual. A gente não chegou ainda em slot de replicação, mas o pg base backup também usa. E agora na DESA tem recurso de slot... É na DESA que entrou o slot temporário? Foi, né? Foi na DESA. Então, se tu especifica o nome do slot de replicação no pg base backup, ele cria um slot de replicação temporário e faz todo o procedimento de replicação. Usando o slot de replicação para garantir que não vai ter nenhum O reciclado entre o processo e o outro. Aí sim, tu garante que tu não vai ter um cara desincronizado e tudo mais. Para automatizar, slot de replicação e pg base backup é uma mão na roda. Claro, tem cenários que nem o Gustavo falou que bases muito grandes no pg base backup vai ficar muitas e muitas horas. Se tiver tempo para isso, hardware, rede, disponibilidade, usa. Se precisa de algo mais rápido, aí usa um método com um rsync entre um start e um stop e backup. Mas aí tem que cuidar dessa questão de copiar absolutamente tudo. Se você criou uma table space nova lá e esqueceu de colocar no script e ficou sem uma table space, na hora de tu subir tu vai ter problema. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí é a estrutura normal de um diretório. Diz aqui. BG, TBR, SPACE. Tentou sobrescrever um cluster que já existia? Não, mas nem vai conseguir com o PGBSBK. Não, com o PGBSBK você não vai conseguir porque ele vai gritar se já existia. Ah, sim. Se você tiver o TBR dentro do PGBDATA, ele pode ser confundido. Assim, quando cria uma TBR, é para você montar em outro lugar. Não pode ser dentro do PGBDATA. Outro problema que tem é que o PGBSBK não pega o PGXLog. Daí eu já estava explicando para a Luciane ontem. Já tive um caso de um cliente em que... Beleza, vamos pegar o PGXLog. Agora a gente tem um disco novo lá. Botou um disco SSD, não sei o que. Beleza. Aí montou no PGBDATA2. DATA2. Está lá, montou no DATA2. Foi lá e criou uma TBR no DATA2. Beleza, vamos botar tabelas lá. Aí depois pensaram, pá, nós podemos mover o PGXLog para lá, para dentro também. E moveram. E botaram a rodar. E seguiu rodando o POSC. Só que aí tu não usa o PGBSBK. Porque dentro de uma TBR está o diretório de log da transação. E aí tem... Dentro dessa estrutura aqui, dentro do PGBDATA, PGB, TBL, SPC, aqui dentro, quando tu cria uma TBR, ele vai criar um link simbólico com o ID da TBR apontando para o ponto de montagem que tu especificou no comando. É isso que ele faz. Não é nada mágico. Ele só cria um link simbólico e tenta apontar para outro lugar. E aí quando vocês escreverem um objeto ou moverem um objeto para dentro daquela TBR, o DATA2 vai ficar lá naquele ponto de montagem que é um link simbólico do sistema operacional. O POSCERS não fica reimplementando coisas que o sistema operacional faz. É sim, bota o PGVERSO para saber qual é a versão daquela área de dados, que é uma outra table space, de uma instância POSCERS. Isso ele bota o PGBVERSO. E no diretório lá, ele também cria lá pg underline e o ID do catálogo. Faz um pouquinho também. Está me pressionando. Beleza, nós temos um slave Oi? Primeiro nos... Isso, boa. Quando vocês forem... Quando tiverem um ambiente com replicação e precisarem criar uma nova table space, ou seja, vai ter um ponto de montagem, vocês vão ter que ir nos slaves primeiros e criar aquele ponto de montagem, o mesmo, exatamente igual, e aí ir lá no master e dar um create table space. Tem que ser exatamente o mesmo ponto de montagem em todo mundo. Aí, claro, é uma limitação, mas não tem mágica. Que nem o Gustavo falou, derruba a replicação. Na hora, ele... Puff, morre. O posto. Porque quando ele for aplicar o log de transação do catálogo lá com o objeto e o space no slave, não existe o diretório aqui, ele... Puff, morre. O slave morre. Para de funcionar. Temos dois slaves aqui, os processos aqui é importante saber. O PgWallSender. Sempre quando eu tenho um upstream, um master, para cada slave conectado, eu vou ter um wallSender no primário. Se a gente levantar um outro... Fazer um outro PgBase backup aqui. Para o barra data 3. Conectando a partir do master. É, daqui a pouco acaba o espaço em disco aqui. Foi esse tutorial. Eu só vou botar outra porta. Eu usei a 5.4.3.2, 5.4.3.3, e agora 5.4.3.4. Agora aqui a gente tem dois wallSenders. Um para o master, um para o slave 1 e outro para o slave 2. E cada slave tem um wall receiver. É um processo de cada lado. Um no master e um no slave. E eles vão ficar trocando mensagens e conversando para poder fazer a leitura das transações do master e serem aplicadas no slave. E os mesmos processos são usados para quando a gente faz um PgBase backup também. O PgBase backup vai lá e se conecta através do wallSender e o wallSender é que fica mandando via streaming replication para o PgBase backup. Porque ele usa o protocolo de replicação por fluxo. Um detalhe, pessoal. Nessa arquitetura aí, diferente de que muita gente pensa, mas não é o wallSender que se conecta lá no wallReceiver. É o contrário. É sempre o slave que se conecta ao master. Então o wallReceiver manda a requisição para o master dizendo olha, eu quero uma conexão de replicação. Se ele se autenticar lá no master, que é uma coisa importante, que a gente não falou ainda, né Fabrício? Eu preciso lá no PGHBA ter uma entrada dizendo que aquela máquina, o slave, pode se conectar no master para a replicação. E daí, se eu conseguir se autenticar, usuário e senha que eu criei para a replicação, no master é criado o wallSender que vai enviar o fluxo do wall para o slave. Então quem estabelece a conexão sempre é o slave. Ou seja, o master não sabe quem são os slaves que podem conectar nele. Claro, dá para saber baseado no PGHBA que tu colocou. Que pode vir conexões de replicação de algumas máquinas. Mas o master até então não tem como saber quais são as réplicas. As réplicas que se conectam ao master. Na verdade é um parâmetro que está em desuso já. Wall Keep Segments foi uma... vamos chamar assim de um hack na versão 9.0, assim que eles lançaram porque alguém levantou a questão opa, mas o que acontece se eu reciclar o wall e eu não terminei ainda de montar a réplica em uma base grande que está transacionando e eu não posso parar ela. Então eles falaram assim bom, então vamos inventar um parâmetro que eu aumento a quantidade de arquivos do wall coloco naquela conta lá do Checkpoint Segments ou Max Wall Size hoje para que eu tenha mais o wall ali e eu não reciclo as transações que o Slave precisa. Hoje, como a gente explicou ou com o Recovery Command ou depois da 9.4 com o Slot tu não tem essa preocupação mais do Wall Keep Segments. Restore Command eu sempre confundo Recover Restore porque o arquivo chama Recover e o Comando é Restore. Bom, se vocês quiserem detalhes eu tenho no SlideShare eu tenho uma palestra só sobre replicação física e tem uma só sobre replicação lógica. Então esses detalhes aí arquitetura, essas coisas estão descritas lá. Beleza. Então a gente tem um Master e dois Slaves. Um para Rede Only para leitura e outro para HA. Ou seja, a gente está com essas três máquinas ativas aqui. Beleza. O próximo passo agora é a gente levantar um Slave em cascata. O procedimento é exatamente o mesmo que eu fiz até a Gar. A diferença é que em vez de a gente conectar no Master a gente vai conectar no Slave. Ah, o primeiro isso aqui. Não, não. Pera aí. É, bem lembrado. Tem o primeiro a primeira máquina mudar o o Standby Mode dele para Off. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Pode Standby Off, claro. Perfeito. Por padrão, ele vem como On e ele vem até a 9.6 como Off padrão. Esse aqui é outro parâmetro também que é importante que a gente tem que ligar ele no Slave. A gente pode deixar ele ligado no Master, sim. A gente pode ter o mesmo arquivo de configuração o post.conf e despejar em todo o nosso Slave exatamente a mesma coisa. Isso. São ignoradas no Master essas configurações. Então, aqui a gente bota como Off o Hot Standby porque aí ele não vai aceitar conexões. Ou seja, eu tenho uma réplica genuína para HA. Eles estão conectados. As duas réplicas estão conectadas no Master. Aqui uma coisa nova. PG State Replication, nossa view para inspecionar como é que está a saúde e o que está acontecendo quem está conectado e quem não está conectado nessa instância. No caso, no Upstream. E se a gente tentar conectar no eu conectei no Master. Aí aqui, 5, 4, 3, 3 aí eu vou conectar no Slave. Tentar conectar no Slave. Aí ele vai dizer que ele está em um modo de startup. Ou seja, ele fica em recovery contínuo ali. só recebendo transações. E a gente pode inspecionar como está a replicação usando o PG State Replication. Vou botar em modo assim. E aqui tem informações importantes. Foi na 10 agora que veio mais essas três colunas de lag por tempo. até então não tinha. Até então eu precisaria precisar conectar no Slave rodar umas funções lá no Slave para poder calcular o tempo saber qual é que foi o último time xact play que foi que foi feito o replay no Slave pegar a data e a hora atual e dar um now. sim, mas o Fabrício aqui ele está falando em questão de tempo. Se tu quer saber o tempo. Porque ali a gente tem informação write LSN flush LSN replay LSN e aí tu pode usar tem uma função lá xlog diff location diff tu pode dar um diff e ver quão está o atraso mas em relação a bytes não em relação a tempo. O Fabrício está falando em relação a tempo que é uma coisa nova do DESA. Exatamente. Isso aqui tinha que fazer uma baita mutretagem. E aí se tu tem um Slave com hotstand buy off tu não consegue fazer isso. Isso. Entendeu? Por isso que foi feita essa nova feature que já tinha pedido há bastante tempo e está entrando agora na DESA. Porque se eu tenho um cara com hotstand buy off eu não conseguia calcular o tempo de atraso. Porque eu não conseguia conectar nela. Eu tenho que rodar uma função lá para ver o último replay o flush enfim lembra da cabeça. Depende. Aí depende de cada um. Porque são a escrita o flush e o replay. Porque a transação é copiada para o Slave aí o write aí é feito um flush nela flush lag e aí depois o replay. É porque aqui essas são as três operações em relação a como o postgres trabalha. Você tem o write o write é a operação do SO mesmo que escreve. Mas nem sempre o write vai direto para o disco. No caso aqui é o all record. Certo? Então é a operação write do SO normal. depois do write você tem a operação flush que é o que o SO faz pegar o que está em disco porque geralmente o SO grava diz que gravou mas está na memória. E aí o flush não. O flush ele faz o F-Sync. Ele pega o que está ali e materializa isso no disco. Ou pelo menos o que o storage falar que está feito. Pode ser que para ele não está no disco ainda. Mas para o SO é como se estivesse já no disco. É garantido. E o replay é a ação do Postgres pegar aquilo que está ali e aplicar isso aí e já está visível para vocês que estão consultando esse slave. Então você tem que ver o atraso em relação a esses três momentos. O replay é aquilo que você está vendo como consulta. E o write é aquilo que você garante em termos de HA o flush é o que você garante em termos de HA tipo a transação está lá se o flush estiver quer dizer que ela está lá. Vamos lá então. É fechou. Vai Mr. Guedes. E o casca não do in A gente fez isso a gente fez um em cascata só que a gente não subiu não fizemos em cascata não fizemos só dois é é é assim qual o detalhe do cascata não tem detalhe ele é sim basta que você tenha você assente conexão lá no PGHBA tu pode montar desde que o slave tenha aquelas mesmas configurações que o Fabrício falou no início tu precisa do all level não mas aí é a outra máquina o cenário é é essa máquina aqui que a gente colocou aquela lá não na verdade tinha que ser aquela lá mas enfim tinha que ser aquela lá ok sem problemas é pode ser sim é uma conexão streaming replication é um back-end ele não vai aceitar a conexão para tu conectar e fazer um select mas o streaming replication porque é o all receiver que vai se conectar no all sender isso no caso das máquinas o PGHBase backup ele vai solicitar uma requisição para o all sender é porque é outro tipo de conexão não é uma conexão do usuário não é uma conexão comum não é uma conexão para select é um protocolo específico do post na mesma porta só que ele vai entender e vai falar um outro protocolo diferente que é o protocolo de replicação o que foi das máquinas que a gente derrubou foi essa aqui 5 4 3 3 oi quer que eu faça vir a R-Sync é que vir a R-Sync eu não consigo conectar no hot stand-by deixa eu só levantar esse encascado a gente tem que levantar um outro servidor aí me lembra eu devia ter levantado esse aqui que a gente botou ele para o segundo segundo H para hot stand-by com R-Sync mas a gente tem que levantar outro servidor aqui agora esse cara aqui que a gente depois vai trocar ele para delay daí a gente faz com R-Sync vou levantar um agora depois no próximo me lembra cara R-Sync peraí pgbiz e backup 5 4 3 3 5 4 3 3 então eu vou conectar nessa instância DHA para gerar um novo slave na mesma porta 5 4 3 3 todo mundo enxergando e não conectou então a gente falou errado eu não sabia disso tu sabia? eu não sabia também eu jurava que ele conectava o que a gente acabou de falar está errado mas é eu falei para vocês que poderia dar dar tilt deu tilt com as VM e agora deu tilt e não deu outro negócio olha só isso aqui não é HBA não isso aqui não é HBA não porque eu botei hot stand-by feedback off não, desculpa o hot stand-by botei off aí não deixou conectar eu jurava que deixava não, mas esse caso aqui não esse caso aqui ele não deixa ninguém conectar na verdade é, falhou não funciona como a gente estava imaginando está gravado lá e vocês tem que assistir depois um pouquinho mais além para ver que não é o que a gente imaginou feio é, botar um feio então não a gente vai ter que fazer mas se o hot stand-by se a gente botar off ele é capaz de não nem conectar o streaming replication então se não deixou o pgbase backup conectar esse cenário aqui colocar o hot stand-by off não vai rolar em cascata a partir daqui é, mas só que é o seguinte a gente quer um cara pra ganhar pra que ninguém toque nele então a ideia foi ele botar o hot stand-by off porque aí pra não pra prevenir conexão só que aí dá pra prevenir conexão de outra forma via pghba bloqueia via pghba e não deixa ninguém chegar na máquina olha o cenário olha o cenário calma, calma calma, calma gente calma qual é que é a ideia é esse lado essa perna aqui o slave h aí pra baixo ser os caras que ninguém vai tocar neles e aí a gente inventou de desligar o hot stand-by aqui aqui é a gente inventou o BTU aliás eles碰em É isso. Para desonerar o master. Para desonerar o master, sim. Porque tu vai ter um outro wall sender para enviar. Então se tu tiver 10 réplicas e 10 réplicas conectadas no master, tu vai ter 10 wall senders no master enviando ali transações, wall record. Exatamente. A ideia seria essa mesmo. Você montar uma alta disponibilidade dentro do próprio data center para tu ter um lag de replicação pequeno. E depois tu ter uma outra garantia fora do data center. Aí, claro, o lag seria um pouquinho maior, mas entre tu perder algumas transações e tu perder tudo, compensa tu ter esse outro cara fora com um lag um pouco maior, em cascata com a estrutura que tu tem. E ele não pegando direto do master, que senão você teria ele onerando também o master. Principalmente se a sua aplicação for escrita intensa. Talvez, se ela não for tão escrita intensa, poderia ser direto do master, sim. Esse aqui é o slave em cascata. Esse aqui que eu fiz agora. Esse cenário aqui. Eu conectei no 5433, que ele é um slave. Ou seja, esse o 5433, ele é um slave. Sob o ponto de vista da replicação, sim. Ele é um upstream. Porque tu vai estar conectando nele através da replicação por fluxo, da streaming replication e puxando transações. Ele tem que ter as duas configurações. Exigido pelo master e o exigido para o slave. Porque ele é um slave e ele é um master. Na verdade, como a gente está usando a versão 10, nada. Porque a configuração é padrão. Mas teria aqueles requisitos da configuração do master e os requisitos da configuração do slave. Está on. Sim, está aceitando. Foi exatamente o que a gente falou que a gente falou errado. Que não era como a gente imaginava. Na verdade, o HA seria... Esse aqui seria o... Esse. Esse. É que vai ficar estranho. Porque nós vamos estar falando depois no vídeo. E quem não for assim, tipo... O que será que eles estão falando aqui? Subiu, subiu. A gente tem uma instância, duas, três, quatro instâncias rodando. O seguinte cenário. O master, ele tem dois wall senders. Esse aqui e esse aqui. Aí esse outro slave, ele também tem um wall sender. E um wall receiver. Por quê? Porque ele é slave, ele tem um upstream. E ele agora também tem um downstream. Aqui está ele. Aqui está o servidor. Porque ele tem os dois. Ele conecta em uma outra máquina para puxar as transações. E tem uma máquina conectando nele e recebendo transações. E o último que a gente criou, que é o cascata, é só esse aqui. Ele só tem um receiver. Pela linha aqui, ó. Aqui é um wall receiver. Para esse cara. Aqui nele tem um wall receiver. E aqui no DB03 tem um wall sender. Só que aqui nesse DB03 também tem um wall receiver. Que é conecta com o wall sender do master. Então essa é a topologia. E são os processos que precisam para a replicação funcionar. E aí, para verificar a saúde da replicação. Então, se a gente for lá no master. O stat... Não. Perdão, perdão, perdão. Vou lá no master, que é o 5.4.3.2. E aí eu vejo o stat replication e eu continuo tendo dois servidores atachados no master. Porque o nosso cenário são dois slaves. A gente não consegue enxergar o cascata aqui. A gente vai enxergar o cascata conectando na máquina, que é o upstream do cascata. E rodando o stat replication nela. E aí a gente consegue ver o atraso de replicação entre esse slave e o outro slave. E se vocês baixarem o nível e querem mais outras... Uma arquitetura maior, com vários servidores para baixo. Vai ser desse mesmo formato. Para ver a saúde da replicação, você sempre tem que conectar no upstream do servidor. Do servidor slave. Ou dos servidores slave. Devido a essa natureza que eu falei que o slave se conecta ao master. Ou seja, o master não sabe quem são os slaves que estão lá. Então, quer dizer, o master principal ali, ele não sabe quem está taxado na arquitetura. Ele não conhece toda a arquitetura. Não, ele não conhece a rede que a gente está montando aqui. Ele conhece quem está ligado diretamente a ele. Ele não conhece mais níveis ali. Beleza. Beleza. Agora vamos fazer o outro slave com o R5. Falou? Que é o cara que vai ser a replicação com atraso. Beleza? Oi? Está dormindo? Oh, Scrum Master. O passo a passo para usar uma cópia física no forno. Acho que é o primeiro formato que foi implementado no Postgres lá na 9.0? Não. Na 8.0. Existe desde a 8.0. Na 8.0 quando foi criada a arquitetura de Warming Standby. Então se fazia a replicação. Ou seja, fazia o clone do servidor. Usando um método mais manual. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu sempre gostei de rodar um checkpoint antes. Nem vou rodar um checkpoint aqui manual para não se perder. Mas eu sempre gostei de rodar um checkpoint. E depois rodar o pgstart backup. E aqui a gente pode botar um label qualquer. Que é para dar um nome ao nosso... Para fazer o checkpoint rápido. É isso? Então fala meu. Ele fica falando para mim. Se eu passar só o pgstart backup assim. Ele vai fazer o checkpoint aquele demorado. Vai esperar o checkpoint. Todo aquele procedimento. Se eu passar o true aqui no pgbase backup. Ele vai fazer o fast checkpoint lá que chama. E aí vai começar o... O mais rápido. Não. Pronto. Entrei em modo de backup. Beleza? Agora eu posso fazer um R-Sync do diretório de dados. Para um lado e para o outro. Aí... As transações podem continuar. Então aí é como se eu tivesse uma base em produção. Aí eu vou tirar uma snapshot. O Postgres vai saber que a partir daquele ponto ali. 3, 0, 0, 0, 20, B, 0. É o ponto que ele vai pegar o wall. E vai ter que aplicar os blocos a partir daquele ponto. Então não interessa se a cópia vai demorar 5, 6, 7 dias. Quando eu montar o slave. E lá do outro lado para isso. O Fabrício vai mostrar aqui o arquivo backup label. Ele guarda essa informação para mim. Lá do outro lado ele vai ler essa informação. Vai saber que eu tenho esse ponto. E ele vai aplicar o wall a partir desse ponto. Então não interessa aqui se eu apagar banco. Se eu apagar tabela. Se eu apagar registro. À medida que ele for aplicando o wall. Depois que eu terminar a cópia física de todo o cluster. Ele vai aplicar daquele ponto. E ele tem todo o histórico no wall. Daí o Fabrício aqui. Estando em modo de backup. Ele vai fazer o R-Sync. Que ele vai copiar todos os dados. Aqui como a gente falou. Não é só copiar o PgData. A gente tem que copiar todas as table spaces. A gente tem que lembrar disso. E como a gente não tem table spaces aqui. Ele vai copiar o todo. Fica naquele arquivo ali. No data 1. Que é o seu PgData. Ele cria um arquivo chamado backup label. E aí quando tu copiar. Ali via R-Sync. Esse arquivo vai para o outro lado. E aí quando tu subir lá do outro lado. O Pulsar vai ler esse arquivo. E ele vai saber que ele tem que começar a partir daquele start wall location ali. E aí ele te dá a informação que é o ponto dentro do arquivo. Sim. Entendi. É. Na verdade. A copy pode ser inconsistente. Esse é o detalhe. Suponhamos que o arquivo não exista. Quando se aplicar o wall record. Ele vai criar o arquivo lá do outro lado. Ah Euler. Mas aí eu tenho um arquivo que está sendo modificado. Inclusive o R-Sync vai te dizer. Olha. O arquivo está sendo modificado. Enquanto eu estou lendo ele. Ok. Você pode fazer isso. O Pulsar vai reconstruir isso. Porque ele vai aplicar aquela informação que está no wall. Exatamente no bloco lá do data file. Exatamente. Esse é o pulo do gato do start backup. O checkpoint na verdade ele faz para poder descarregar o que está na cache. Para você ter um ponto consistente ali no seu cluster. Que é a partir daquele ponto que ele vai iniciar o record. Vai chegar no ponto de consistência. Ele vai aplicar a partir daquele ponto inicial. Mas ele só vai liberar para conexão. Para alguma coisa. A partir do momento que ele chegar no primeiro checkpoint que ele encontrar. Eu rodei o start backup. Rodei o R-Sync. Ele copiou todo o conteúdo do data 1. Para dentro do data 5. Então lá no data 5. Eu tenho exatamente o que eu tenho lá no meu data 1. Aí eu só vou mudar a porta aqui do Postgres. E uma coisa importante. Ele não cria o recovery conf. Nesse procedimento manual é tudo manual. Recovery conf vocês vão ter que abrir o arquivo. Recovery conf. E configurar ele. Para facilitar a vida eu vou copiar de um outro cluster. Isso. A importante aqui que o Heller está me cobrando. Que é o. O stop backup. Antes de subir a instância. Fala meu. Tem que dar o stop backup. Porque aí ele vai. Ele vai tirar o banco de modo de. De backup. Vai continuar funcionando as atividades dele. E reciclar o all. E tudo mais. Para você poder reusar de novo. É porque. Na verdade o detalhe é. Que o Postgres. Lá na réplica. Ele vai esperar. Uma informação. Que é gravada no stop backup. Lá do outro lado. Enquanto tu não fizer isso. O slave do outro lado não sobe. Então se tu esquecer o stop backup aqui. O slave lá não vai subir. E você vai ficar. Mas o que eu fiz de errado. Você esqueceu o stop backup do lado de cá. A gente não vai simular esse cenário aqui. Por questão de tempo. Mas. Isso é um troubleshooting. Dessa parte de backup. Se tu fizer desse modo. Tu tem que lembrar de dar o stop. Antes de subir o slave. Senão o slave não vai subir. Tu não vai conseguir conectar. E tu não vai saber o que é. Você vai falar. Ah. O processo está aqui. O all sender. O all receiver. Mas eu não consigo fazer nada. O Postgres não chegou no. Naquela informação que ele fala. O ponto consistente. Por quê? Porque tu esqueceu o stop backup. Lá no master. E a gente esqueceu outra coisa aqui. A gente fez o R-Sync completo. E como é tudo manual. Tem algumas coisas que tem que ignorar. Uma delas é o. O arquivo DPRD. O pgxlog. Ou pgual. Que mudou de nome. Agora na 10. Também pode ser ignorado. O conteúdo. Não precisa copiar. Então. Não. Precisa. Fica tranquilo. Pode. Pode. Mas não tem necessidade. Se ele precisar. Ele vai trazer tudo. Se ele precisar. De uma informação. Que está no. No record. Lá do master. Ele vai ler. Como é igual. É idêntico. O. O que ele gerar no master. Vai ser o mesmo. O que ele vai ter lá no slave. Então. Você não precisa. Ter essa preocupação. Além disso. Tem casos. Onde eu tenho. Um pgxlog grande. Lá. 10 gigas. 20 gigas. Você não vai ficar perdendo tempo. Copiar isso. Então. Eu vou remover aqui. PID. Que ele. Gritou. E iniciar a replicação. Iniciar o slave. Aliás. E. E. N Beyond. E. I. Exatamente. Isso. Isso. Aí é importante que aqui a gente... Não, não. Não, ele não vai... Assim, ó. No formato que a gente está fazendo até agora, ele vai reciclar assim. Der o stop backup e ele vai fazer o processo de reciclagem no background lá e tudo mais. Para prevenir isso, archive ou slot de replicação. Seriam as duas formas que vocês podem trabalhar. Aí, obviamente, que o slot de replicação cai no mesmo problema que é o seguinte, ele vai reter tudo dentro do PGUAL. Então, se você tem espaço em disco limitado, daqui a pouco é melhor, então, usar o archive. E aí, o Gustavo falou mais cedo que ele usa das duas formas. Lá no recovery.conf do teu slave, tu vai botar o primary com info lá, que é para conectar via streaming, e também o restore command, porque se ele não achar a transação via streaming replication, ele vai no archive, copia o archive e aplica o archive. Oi? Não entendi. É, exatamente. É o PITR. O que ele vai fazer é que o protocolo do streaming vai entender. Olha, eu não encontrei lá no PGUAL do master, então, se eu tiver o restore command, ele vai executar o restore command para tentar encontrar lá nos seus archives. e se ele achar, ele vai trazer e vai aplicar o arquivo. Então, é basicamente a mesma rotina que a gente faz o PITR. É a mesma. Ele tem essa facilidade. É claro que eu tenho que ter esse parâmetro configurado. Se eu não tiver o restore command, o que o postura vai fazer? Ele vai gritar, olha, eu não tenho esse cara e vai... e não sobe. Se ele tiver, ele chaveia. Aí ele vai por archive. Aí você vai ver lá, aplicando o archive, aplicando o archive. Quando ele acompanhar, ele vai voltar para o streaming. Ele tem essa facilidade. Então, se porventura tu parar uma réplica por oito horas para trocar memória, por exemplo, quando tu levantar de novo, ah, ele já reciclou o wall, não importa. Ele vai subir, ele vai ver que o streaming vai perguntar, ele não tem no PGUall do master. Aí tu tem o restore command, ele vai puxar do archive, vai aplicar os archives até acompanhar o master. Quando ele acompanhar, ele vai fazer um chaveamento. Ele vai falar, opa, agora eu posso mudar para streaming. E aí ele vai continuar por streaming. E nisso ali, lá no stat replication, tu consegue acompanhar isso. Porque o stat replication, o que ele mostra, essa parte do archive, ele não vai mostrar. Porque só quando a gente tem o streaming, é que ele tem o wall sender, o wall receiver. então você não vai conseguir acompanhar lá. Mas depois que ele se conecta novamente, tu vai ver uma outra entrada lá no stat replication. Quer dizer, ele já voltou a trabalhar em modo streaming. a gente tem o recovery.conf, a gente criou o slave em cascata, desculpa, o slave direto atachado no master, mas com o perfil que vai ser para ser um slave com o recovery atrasado. Ou seja, ele vai ter um tempo de atraso em relação ao master. Quando que isso é útil? Eu falei, imagina que faz um deploy ou faz um drop database errado na produção. Ou um drop table, truncate, por exemplo. Se eu tiver o meu hd contingência, como ele vai ter um delay muito baixo, ele vai replicar o truncate, perdeu no slave também. Aí você não tem que recuperar backup e tudo mais. Com atraso, se você detecta uma falha dessas, você pode parar a replicação para poder recuperar o dado que foi perdido. Oi? Pode primeiro dar um... Oi? Pode dar um pause. É o replay IPG... Aqui. Peraí. Isso. Pode especificar parâmetro ali no ponto que tu quer parar. Na transação que tu quer parar. Um pouquinho. Uma transação antes. Aqui é a função que você pode fazer uma pausa na replicação. Visual replay pause. No slave. Isso. No slave tu pausa. Isso. No slave tu pausa ele. Hã? Só se ele tiver hotstand device. Sim. Se não tiver hotstand device, você não consegue fazer isso. E nem faz sentido tu ter um delay que não é hotstand device. Exatamente. Vamos reiniciar ele. Reiniciar é importante porque ele tem que ler o recovery conf novamente. Então, qualquer opção que tu mexer no recovery conf, tu vai ter que dar um restart ali. É, o atraso. Sim, o atraso é na aplicação. Então, se tu coloca um delay de uma hora, quer dizer, aquela transação que ocorreu as duas, lá no slave ela vai ser aplicada às três. Independente do volume que tu tiver ali de transações. Sim, suponhamos que alguém, se tu coloca uma réplica com um delay de quatro horas e alguém te avisa, alguém dropou, removeu uns... Sim, às vezes tu precisa de alguns registros que alguém foi lá e deu um update sem o error. Quem nunca deu um update sem o error? Então, e... Sem executar o begin. Então, alguém foi lá e atualizou a sua tabela de preços. Suponhamos. Em vez de tu ir lá no backup, tu pode... Ah, eu tenho um delay aqui, então eu posso pegar todos os preços e conseguir chegar e recuperar esses registros e atualizar a minha tabela de preços. Exato. Ou porque também você quer disponibilizar aqueles dados X tempo depois para o público. Por exemplo, é, tu tem uns dados aqui ocorrendo, tu quer certificar editar os dados antes de liberar para o público. Então, tu pode ter uma réplica lá de leitura e aí tu quer disponibilizar esses dados um dia depois dos dados inseridos, por exemplo, atualizados. Montamos, então, a réplica com atrasos. Vamos dar uma inspecionada aqui como é que está o nosso Start Replication. Estão vendo aqui? É, ele vai mantendo isso aqui. Existe uma coisa assim, ele não sincroniza os tempos entre os servidores. Então, se eu tiver diferença do relógio, você tem que usar um serviço, o NDP da vida, para sincronizar o relógio das máquinas para garantir. Senão, ele pode calcular esse tempo errado. Então, se especificar tanto tempo de atraso e aí ele vai ter o lag do replay. A transação já está lá, está muito próxima. É, veja, a transação está lá. Já está no slave, o dado, só ele não foi feito replay ainda. E aí, e já está aplicado aqui, o flash lag zero. Isso. Ele já está lá, ou seja, se der um crash no master agora e subir essa máquina, vai ter o dado. Vai ter o dado. Ok? Ele só não aplicou ainda. É. O atraso não é de copiar o dado e mandar para o slave, não. Vai embora, vai embora. Sim, já está lá no slave, porque olha aqui como é que está o lag, já foi escrito e já foi feito o sync lá no slave. Só não foi feito o replay. Replay é o procedimento de pegar a transação e aplicar nos data files lá. Não, 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 não. Esse é o conceito que tu não entendeu. Ele já escreve no slave. Ele só não dá o replay. Sim, ele guarda no all, mas ele não deu o replay. Isso não está nos data files ainda. Sim. Sim, sim, sim. É. Sim. Exatamente. Sim, a réplica sim. Dá réplica. Dá réplica. Do master não. Do master você não vai ter esse problema. Sim. Sim, sim. Sim, com certeza. Que é um slave tão atrasado assim que tem que cuidar do espaço em disco, certo? Porque ele vai guardar tudo lá. Porque ele não vai reciclar, né? Por causa do atraso. Não vai reciclar no slave. Exatamente. A gente está com cinco minutos. A gente está com cinco minutos. Slot de replicação. Pode ser o próximo. Então, ficou alguma dúvida com relação à parte de delay? Sim. 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 Exatamente. Exatamente isso. Tu tem que dar um restart no serviço. É como eu falei, se tu alterou o recovery conf, tu tem que alterar lá no... Dar um restart no serviço para ele entender que tu tirou o delay. Ah, lógico. Vai. Tu que é o pai da criança. Vai, filho. Vem. Vai aí, meu. Vem. Vai aí, pilota. Vem. Vai. Faz aí, meu. Não. Faz aí, meu. Vai. 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 Tem um parâmetro que a gente configura que se chama hotstandbyfeedback. Ela vem desligada por padrão e aí, para isso que tu quer para a query não ser cancelada no slave, tu coloca ela como off. Desculpa, como on. Porque aí não vai acontecer aquilo que o slave que o Euler explicou de que se tem um dado, uma página que ele está lendo da query que tu está rodando no slave e ela foi modificada no master e veio por reaplicação, tá? Ela... O que que o posters faz? O posters interrompe a execução da query no slave. Se a gente botar isso em 1, essa modificação não vai ser aplicada no slave e a query vai rodar até o fim. Só que, obviamente, que tem os seus problemas. Ou seja, pode gerar atraso na replicação, pode gerar inchaço nas tabelas no master se a página mudada foi por causa do vacuum ou do auto-vacuum. Então, tem o seu preço. Por isso, da questão dos perfis dos servidores. Um servidor para AHA mesmo, não tem por que tu ligar esse cara aqui, porque não é para tu rodar a query demorada nele. Porque é para ele ter o mínimo de atraso possível. mas agora tu tem uma instância que é para tu rodar a query, para tu extrair relatório, para tu exportar dados, para popular um data warehouse, seja o que for. Aí tu liga o hotstandbyfeedbackon para ele fazer a query que tiver que fazer. Porém, mesmo assim, isso pode impactar negativamente, principalmente no master, em questão de inchaço de tabelas. porque se você executou um vacuum lá no master, esse dado vai para o slave eventualmente. Só que pode ser que algumas tuplas ali ele precisa ainda, porque a query está rodando lá no slave. E além desse parâmetro aqui, antes desse parâmetro tu tinha também alguns parâmetros para tu configurar o delay. Você tem dois aqui. se tu usa replicação por archive, seria esse cara aqui. Que por padrão é 30 segundos. Ou seja, não é 30 segundos que a query está executando, é 30 segundos depois que ocorre um conflito. Muita gente entende que seria execução, query execução. Não, é quando ocorre um conflito. Se não ocorreu um conflito, não tem problema. E seria aquele caso dele precisa mudar um dado que a consulta está usando. por streaming é esse parâmetro. Então, esse parâmetro aqui, tu configura o delay. Ou seja, se ocorrer um conflito, o postgres vai esperar 30 segundos para a query terminar. Se ela não terminar em 30 segundos, ele vai matar ela. Então, você pode usar as duas maneiras. Você pode olhar lá o seu tempo de consulta e colocar um tempo aqui para dizer, olha, eu quero o meio termo. Que esse aqui seria a configuração do meio termo. eu quero query, mas eu não quero cancelar muito rápido. Então, aí eu posso usar um tempo. Ou eu posso colocar o zero aqui, que seria se uma query atrasar um pouquinho e der um conflito, cancela a query já de imediato. Seria isso aqui com valor zero. Ou seria o caso de você jamais cancela uma query. Seria como? Você usar o menos um. Que aí ele jamais vai cancelar uma query. No entanto, você vai ter o lag na replicação. Isso. Se tu colocar o on aqui, o postgres ele vai trocar umas mensagens do slave com o master para que ele entenda que ele não pode enviar ainda o master, no caso, não pode enviar ainda aquela transação. Ele manda uma posição ali para dizer, olha, não manda daqui para frente porque se tu mandar, eu vou ter que aplicar aqui e eu vou ter problemas. Então, esse feedback serve para isso. Para que eu não tenha problemas lá do outro lado. no entanto, é como o Fabrício falou. Se eu retenho aqui, quer dizer, quando eu executo o vacuum, o vacuum ele não vai até um certo ponto, umas posições. Então, você vai ter um inchaço natural em algumas tabelas. Aquelas que conflitam com uma replicação. Bom, o master é o 1. Vamos criar uma nova ou não é assim? Já está pronto aqui? Vamos lá. Então, vamos montar uma instância aqui. Isso que o Euler está fazendo é uma replicação lógica. Então, a gente não vai fazer base backup nem nada. A gente vai pegar uma outra instância zerada e a partir dela vão criar o publication e o subscriber. Porque é o formato assim, tem um cara que publica modificações e um ou mais que se subscreve, subscription, e capturam aquela publicação e aplicam. sim, é unidirecional. Sempre, sempre. A gente ainda não tem no Postgres, no Core, a replicação bidirecional. O que a gente pode fazer, como a gente estava falando antes de ter replicação bidirecional, é tu replicar tabelas diferentes nos dois sentidos. Tabelas diferentes. se tu não consegue bidirecional com a mesma tabela. Isso, porque tu pode criar um publication tanto num servidor quanto no outro. Nos dois publications. Aí tu vai fazer o subscription invertido. Então, tu vai ter master slave e master slave. Invertido. Só que aí não vão ser o mesmo set de tabelas. Vão ser tabelas diferentes. A mesma tabela ainda não rola. Não, na 11 também não vem nada ainda. Ainda não. Na 12, não sei. Tem alguns sintomas. Um é, por exemplo, some de lá daquele IPG stat replication. Ele desconecta de lá. Não vai estar lá conectado. Aquela view. Esse é o primeiro sintoma. Desconectou de lá, opa, alguma coisa aconteceu. Pode ser que ela desapareça daqui, mas que se ele tiver aquela questão do restore command, pode ser que ele esteja fazendo o restore command. Aí tu tem que olhar os processos para ver se ele está restaurando o archive. Porque às vezes tu parou, a réplica caiu a rede dela e aí ela ficou muito tempo e aí, claro, o streaming cai. E ele vai estar continuando. Mas não quer dizer que caiu totalmente. Tu tem que olhar isso aí e ver se tu está usando. Se tu está usando só streaming, realmente caiu aqui, caiu mesmo. E com o slot de replicação, que eu acho que não vai dar tempo que ele vai mostrar agora aqui a replicação lógica. Com o slot de replicação tu consegue identificar se o slot está ativo ou não. Porque aí tu vai especificar no recovery.conf o slot name. Então eu criei um slot de replicação física no meu upstream. E eu vou no meu recovery.conf do meu downstream, do slave, dizer qual é o nome do slot que eu vou usar para garantir que o meu upstream não recicle o wall e eu não fique perdido. No caso, o slave. E aí tem uma das colunas lá que é da pg repli slot. Tem uma view, né? pg replication slot, se não me engano. E uma das colunas da pg replication slots é active. Se está ativo ou não. Se está inativo e tu está usando o streaming replication com o slot, certamente a tua replicação deu problema. Essa view que o Fabrício está falando. Só que como a gente está usando o slot ele tem ali um active ali, e essa coluna active aqui que vai dizer se o slot está ativo ou não. E aí isso é importante monitorar usando o slot porque se esse cara está inativo o teu upstream está retendo o wall. Ou seja, está consumindo espaço em disso. Ou mata o slot. Ou resolve o slave ou mata o slot. Então, para o caso da replicação lógica, tu tem que ter alguns parâmetros para tu ter a replicação lógica. O Fabrício falou que essa parte da replicação física hoje na 10 ela é out of box. Ela já está lá. Basta que tu configure o pghba e pronto. E o list and addresses tu consegue montar um slave facilmente sem precisar de nenhum parâmetro. Na replicação lógica não é bem assim. Como por default você precisa escrever mais algumas coisas para montar a replicação lógica, tu precisa ter mais informação no wall para remontar as transações, eles preferiram não colocar isso como default. então a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é trocar o all level para um outro all level acima do que é definido. Então é o primeiro ponto que vocês têm que fazer. Então vamos aqui no data 1 que é o nosso master Então a primeira coisa que vocês vão fazer é vocês vão olhar o all level vejam que ele está como replica eu tenho que alterar ele para logical Bom, eu tenho alguns detalhes se você olhar esse arquivo eu tenho uma seção aqui abaixo é próxima aqui da seção do master slave vocês têm uma seção aqui que diz com relação aos subscribers a infraestrutura que a replicação lógica usa é também a mesma infraestrutura que a replicação física usa a gente vai ver que essa questão de quem envia as transações via replicação lógica é o all sender mas os processos que vão aplicar do outro lado não já é uma infra nova então esses são os dois parâmetros que a gente pode configurar um deles diz respeito a quantidade de workers que ele vai ter isso aqui é importante para vocês que estão configurando a replicação lógica porque vocês têm que saber quantos processos vão estar aplicando do outro lado isso diz respeito a quantidade de subscribers que vocês têm do outro lado vocês podem dividir e aí claro o setup ele é bem importante vocês têm que olhar o que vocês querem mandar então aqui eu vou fazer um caso básico mas aí vocês podem ter vários sets de tabelas para vocês replicarem de uma vez o ideal é que esses sets de tabelas cubram a maior parte das ou todas as suas transações para que você não tenha digamos assim dados quebrados eu mando num publication eu vou mandar preço e na outra eu vou mandar a venda não tem que colocar tudo que senão você pode ter dado inconsistente do outro lado pode chegar primeiro o preço depois a a venda então isso aí é importante isso aqui é a quantidade de subscribers que você tem do outro lado por default é 4 é tranquilo como a gente vai montar 1 em 1 é tranquilo mas se vocês tiverem mais sets de replicação vocês tem que alterar esse max logical replication e workers e esse cara depende do max worker process então se vocês alterarem esse valor vocês tem que olhar esse cara aqui para saber se é suficiente a quantidade que por padrão ele é 8 esse cara é o cara genérico para query paralela também e para replicação então daí vocês na hora de configurar tem que olhar esses valores e para background workers também não 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 background workers parallel query e logical replication foi construído primeiro a infraestrutura da background worker depois foi evoluindo 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 até chegar no logical decoding então por alterar wall level ele precisa de um restart aqui importante ele vai matar aquelas conexões de replicação vai voltar a replicação física vai continuar isso aí não tem nenhum problema não tem nenhum tipo de conflito porque agora eu estou usando wall level logical bom feito isso aqui então o que eu preciso me atentar bom eu criei um cluster aqui e esse cluster não tem nenhuma tabela claro e no meu cluster principal eu tenho algumas tabelas aqui do pgbent uma coisa importante uma coisa importante é que a replicação vocês tem que cuidar com relação a tabela sem primary key nesse caso aqui a gente tem no pgbent uma tabela history que ela não tem uma pk então eu tenho que cuidar na hora de montar esse set aqui então uma coisa que eu posso fazer aqui por que bom porque para o outro lado eu tenho que identificar qual é a tupla que eu vou mudar como é que tu vai saber o que tu vai aplicar do outro lado se ele não tem um apk apk é um tipo de identificação do registro certo mas não existe só isso o postgres ele implementou um outro conceito amplo que ele chama de identity replica identity esse conceito eu posso dizer para ele o que ele entende como identificação de registro aí tem três maneiras a primeira delas é a primary key mas eu posso ter um índice único e eu posso ter também dizer para ele que é o registro inteiro a identificação do registro é o registro inteiro não é o hash é o registro inteiro mesmo então isso eu posso alterar na própria tabela é um alter table que eu tenho que alterar por padrão aqui ele vai considerar como sendo a primary key então para essa tabela aqui eu vou eu vou colocar aqui ele não vai me deixar um pouquinho longo aqui exato então certo a partir desse momento o que ele vai gravar no wall é é claro quando eu dou um update no registro ele vai gravar o que por padrão ele vai gravar o registro e o que ele precisa para mudar o registro ou seja a chave anterior que é o que ele precisa mudar do outro lado nesse caso aqui quando eu mudo para identifull ele grava o registro tudo antigo e o registro novo para ele poder identificar bom feito isso aqui então no master o que eu vou fazer o comando é bem simples como o Fabrício já falou eu crio uma publicação e ali dentro eu digo quais são as tabelas que eu quero então basicamente é create publication vou dar um nome e daí eu posso falar for all tables que ele vai pegar já para mim todas as tabelas que eu tenho ali naquele banco ou eu posso colocar for table tabela 1 vírgula tabela 2 vírgula tabela 3 e assim por diante é isso aqui é no master create não aqui aqui não sim ele vai pegar todas aqui que está no banco todas dele exatamente eu estou implementando isso para 12 é porque a replicação ela é unidirecional você pode alterar do outro lado mas como o fluxo é daqui para lá ele vai mandar para lá se eu alterar o registro lá e depois alterou ele de novo aqui quando for para lá na hora de aplicar lá ele não vai encontrar o registro então ele vai sim aí você não vai ter um conflito mas ele não vai encontrar o registro do outro lado que ele já é um outro cara é sim se você não alterou o primary key se você alterou é um outro registro não aqui não tem conflito ainda porque ele é unidirecional ele ignora ele ignora quando tiver isso aí ele vai ele vai tratar isso aí vai poder tratar isso aí ou não tu perguntou se não tiver a tabela lá do outro lado por exemplo aqui a gente faz um publication para uma tabela que não existe do outro lado isso é porque a gente está no nível lógico é nível de tipo eu alterei uma linha de uma tabela isso vai fazer um update aqui e ele vai pegar essa mudança no wall e vai retransformar para um update lá do outro lado ele vai tentar dar update lá não vai dar update porque não existe a linha porque é lógico é lógico sim sim porque é unidirecional é master slave não vai funcionar não vai dar problema tu pode estar alterando lá do outro lado mas alterando no seguinte sentido dá no insert por exemplo tu quer montar uma estrutura por exemplo onde tu quer consolidar todas as suas filiais numa tabela só tu pode fazer você pega várias filiais uma mesma tabela com a mesma estrutura e aí para cada filial tu coloca um publication e aí tu cria um subscriber em uma máquina só e consolida todo mundo é claro que os registros tem que ser distintos e aí tu consegue consolidar todas as suas vendas por exemplo em uma máquina só isso aí tu consegue fazer mas o teu modelo de dados tem que estar ok para isso por exemplo na tua chave primária tu vai ter que ter o identificador da tua filial na chave primária porque cada servidor se tu for fazer uma chave uma surrogate aqui com um sequencial por exemplo uma sequence a não ser que tu configure as sequences em todas as filiais para que cada uma faça um step diferente e não gere o mesmo valor senão vai dar conflito do EPK aí estão pensando em questão de sistemas distribuídos a história é longa na verdade tem o conceito de sequência global que ainda está em discussão mas que pode ser usado nesse caso que é aquele caso onde eu tenho um cara que vai entregar os IDs na verdade eu entrego um range de IDs então um servidor pede eu entrego para ele de 1 a 10 mil o outro servidor pede eu entrego de 10 mil e 1 a 20 mil e assim vai quando acabar o ID de um servidor ele pede para o cara que está entregando as sequences eu entrego mais um outro range para ele e aí eu controlo isso aí através de um cara só na verdade a replicação lógica é um pouco um pouquinho diferente aí tu tem que esperar tu tem que alterar primeiro no principal esperar ele replicar o backlog ali e até ele dar erro do outro lado aí tu vai lá do outro lado e cria o campo sim exatamente e aqui para ficar claro nesse caso aqui do cenário que a gente está montando as estruturas das tabelas tem que ser idênticas tá pessoal idênticas em que sentido tem que ser o mesmo esquema mesmo nome de tabela os campos tem que ser os mesmos nomes de campos tem que ser a mesma quantidade de campos sim já explico um detalhe mesma quantidade de campos e os mesmos tipos ele faz essa checagem ali já estourou 20 minutos eu não sei se tem alguma coisa nessa sala acho que a gente está invadindo o coffee break nós vamos ficar com fome é é o detalhe é coisa rápida aqui tá pessoal então assim eu criei o publication vocês tem que ter a estrutura idêntica tá aqui tem um detalhe que na réplica tu pode ter campos adicionais mas você não pode ter constrante nele porque como tu tem campos adicionais ele vai aplicar lá do outro lado só que quando ele for dar o insert ele tem que inserir no naqueles campos a mais então tu pode ter campos adicionais no slave não ele não replica a estrutura é o que eu vou fazer agora a estrutura não vai fazer um dump do esquema e levá-la para o outro lado isso ele só replica insert, update, delete exatamente isso ele sim ele ele manda tudo ele pega o que tá no all no all você vai ter que informação você vai ter a informação da chave do replicident pode ser a primary key pode ser full ali como eu coloquei pode ser um índice único ou seja as colunas do índice ele vai mandar essa informação e vai mandar o registro inteiro aqui tem um detalhe de repente tu tem aquele blob lá que tu colocou um pdf gigante e claro aí tu tem o toast aí né então no caso ele tem ele tem o registro todo lá ele grava o todo ele vai atuar ele atualiza o registro inteiro assim porque ele não trabalha a nível de comando SQL isso é um detalhe porque aqui é um protocolo então ele trabalha a nível de bloco de registro ele tem um formato não não é bem assim você pode fazer com essa infra aqui tu pode montar um replicador com comandos mas aqui não aqui é um protocolo binário que faz isso é você tem uns dois modos bom então esse aqui é a minha réplica eu não tenho tabelas lá então o que que eu preciso eu preciso pegar as estruturas e jogar aqui então eu vou lá pego a minha estrutura do master e vou colocar ela lá na na réplica certo sem os dados óbvio né então eu tenho se eu mandar os dados um detalhe ele vai ele não vai subir tá eu tenho que mandar só a estrutura com a tabela vazia porque ele vai trazer os dados ele vai sincronizar é um detalhe que eu vou falar agora então eu tô aqui no principal o que eu preciso fazer eu vou criar o subscriber certo pra criar o subscriber eu tenho esse comando subscription eu passo a string de conexão que é pro servidor master a publicação as publicações que eu quero então é um detalhe um subscription ele pode assinar várias publicações certo e eu tenho alguns parâmetros aqui é um parâmetro que é importante é a questão de copiar os dados por padrão ele copia os dados mas pode ser que eu não queira copiar os dados de repente eu já tenho os dados aqui nessa tabela eu quero só copiar que ele aplique as alterações daqui pra frente e os dados eu mantém aqui nesse caso eu não vou fazer isso mas é o parâmetro chama copy underline data então o que eu preciso fazer é só passar o a string de conexão aqui um detalhe diferente lá da replicação física aqui eu atuo a nível de banco então eu tenho que passar o dbname a gente estava mostrando o primary com info que eu não passava dbname então aqui eu passo o banco terminando é agora que vocês perderam vocês perderam o café então o que ele fez ele iniciou a replicação e ele ele iniciou a replicação e aqui ele tem table synchronization worker esse cara é o que ele dispara primeiro pra copiar os dados e eu mostrei pra vocês lá no subscriber tem um parâmetro que é quantas threads ele vai disparar pra copiar os dados em paralelo então você tem um máximo lá e ele vai trabalhar nisso até ele copiar todos os dados de todas as tabelas dos publications que tu colocou no meu caso aqui seria as quatro tabelas do pgbench então aqui agora o que eu tenho lá eu tenho eu tenho os dados aqui então eu tenho vou pegar uma tabela pequena aqui rents eu tenho cinco registros e aqui no master vou listar os registros aqui tem que estar roubando ainda ou já parou será então eu tenho aqui essa tabela é o master e aqui eu tenho no slave vejam que os dados estão idênticos e se eu começar a fazer transações ali de novo eu vou ver que os dados aqui vão estar mudando da mesma maneira que a replicação física a replicação lógica eu monitoro ela lá através do pgstat replication não é nessa máquina no slave então aqui veja bem eu tenho essa entrada aqui essa entrada aqui a primeira ela é exatamente a replicação lógica certo e aqui um detalhe o application name é justamente o nome do subscription que eu criei certo e aqui eu consigo monitorar tudo é aquilo que o Fabrício mencionou eu consigo aqui monitorar lag porque aqui como a replicação não começou então eu não tenho lag aqui e aqui eu consigo monitorar toda a replicação lógica o que está mandando se tem atraso se não tem acho que é isso acho que é isso estão perguntando dessa que começou no log por enquanto é no log ainda não tem uma infra mas possivelmente futuramente vai ter uma infra uma stat alguma coisa aqui para tu acompanhar esses erros sim não ele não insere de novo só se tu remover o subscription e criar o subscription de novo aí ele vai startar o table worker de resincronização e fazer de novo isso exato pode ser e pode não ser eu disse que ele tem um parâmetro copy data que tu pode dizer para ele não copiar os dados por padrão ele copia se vocês quiserem detalhes eu tenho aqui no meu slide share duas palestras eu tenho uma lá que fala sobre sobre replicação essa aqui desmistificando replicação no postgres é a parte física ela tem todos os detalhes que vocês precisam e tudo que a gente falou aqui e essa outra aqui replicação lógica no postgres que foi do evento do ano passado explica todos esses detalhes aqui da replicação lógica eu falei rapidamente mas explica com mais detalhes ok beleza então obrigado Obrigado.